Estou aqui na rua Santa Luzia, no 17, saio aqui da rua Peramirim. Fizeram um trabalho aqui na Peramirim completo, aqui é um bairro em fase de regularização. E aqui na rua Santa Luzia, a rua ainda continua sem calçada e sem asfalto. Repare que aqui é uma rua que tem um asfalto aqui danificado. A gente quer que aqui a prefeitura faça a calçada e o recapiamento dessa via. Que olha, aqui tem muito buraco, aqui os carros tem que sair devagarzinho para não danificar. E ela vai até lá embaixo. Repare que a prefeitura já entrou aqui. Se alguém falar que a prefeitura não entrou, está mentindo. Porque aqui é uma rua cheia de buracos e o sistema 156 não funciona aqui. Qualquer pedido que você faz, eles falam que está. Não atende que faça área de regularização. Prefeito, aqui é uma área que precisa de você. Junte-se a nós, faça a sua parte, prefeito.